E nada é impossível, tudo pode acontecer, porque ao mesmo tempo que o expedito já, ele retirou, ele falou pra mim ontem, o Lep me falou hoje, a gente tirou a precariedade dele do Senado, e eles também estão discutindo lá, conversando, pra ir comporando pra cá, como também conversei com o senador Marco Rogério, que ele tá, a candidatura dele é governador, porque a partir do momento que surgiu a candidatura, que é a pré-candidatura ontem, e eliminar o livro Cassol, eu estraguei a festa de muita gente, nós estragamos a festa de muita gente, mas política é assim, política é assim, mas ao mesmo tempo, nós estamos buscando a composição, Mas eu tô preparado, eu tô preparado, igual 2002, se for politicamente pra mim andar até sozinho, mas tendo vocês do meu lado, eu vou até anunciar com vocês